MÚSICA Filipe, ó Tirou o ponto mais que me levou Quer me dar uma palha de pedaço para o aniversário? Bernardinho Vamo, Léo, Léo Vamo, Léo Vamo Ô, ô, ô Como é que tá a mania? Vamo, Léo Obrigado Aí, Carmel Sucesso, aí, Carmel Ó, todo Miranda Ô, Vendo 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 Oi, vendo 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 Cata demais O que você acha da foto? Tudo bom, Suárez? Vem, Romulo! Vem, Romulo! Vem, Romulo! Vem, Romulo! E, Riquet! Vem, Romulo! Vem, Romulo! Vem, Romulo! Vem, Romulo! Parabéns! Ei, Torsten. Oi, Moreno! Olha! Eperce Gracias! Para aonesça Aqui, aqui Ficou mesmo Vamos, Camilo! Nossa, eu vou aparecer nas fotos de vocês, desculpa aí. Deu nada a ver com a história. Ó Fernandinho. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.